MITOS E LENDOS Durante a época em que os mouros dominavam a região, viveu no castelo de Lamego uma bela princesa chamada Ardínia. Certo dia, um cavaleiro cristão chamado Tedon apaixonou-se loucamente por ela e o seu primeiro encontro aconteceu no Laranjal do Castelo, numa noite luar. Após vários encontros secretos, a paixão proibida entre os dois era tal que decidiram fugir para o convento de São Pedro das Águias, onde casaram. O pai dela, furioso, procurou-a por toda a parte e quando a encontrou, matou-a. Ainda hoje se diz que quando o castelo é envolvido pelo nevoeiro é porque a alma da princesa esvoaça sobre ele.